Bom dia galerinha, tamo aqui na BR-101, estado de Santa Catarina, hoje dia 30 de agosto de 2014, tamo passando aqui já quase próximo a Joinville, cidade essa que fica no noroeste de Santa Catarina, com mais de, acho que, 1.140 e alguma coisa quilômetros quadrados, uma população de mais de 550 mil, sendo que é uma das terceiras cidades mais populosas do sul do país e 36ª mais populosa do país. Joinville tem esse registro dos primeiros na era primórdia aí, na 4.800 anos antes de Cristo, segundo o sítio arqueológico encontrado em Sambaquias aí, mais de 40 Sambaquias, esses homens Sambaquias eram homens dessa era primórdia que cultivavam molusco, viviam da agricultura, e os sítios arqueológicos da região comprovam isso, porque os primeiros registros de origem eram 4.800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Aí por volta de 1.800 e alguma coisa, começou a aparecer os primeiros imigrantes ainda portugueses, esses vindos das capitanias de São Vicente, hoje em São Paulo, né, que se ancoraram por aqui pelos portos de São Francisco, começaram a colonizar essa região aí, começaram a comprar uns loteamentos das micro-regiões, começaram a fazer suas colônias aí, e Joinville foi dado de presente à princesa Francisca Bragança, que era filha de Dom Pedro I, que ela foi dado de herança como dote de casamento da princesa Francisca Bragança com o François Ferdinand, que era o príncipe de Joinville, e esse príncipe de François Ferdinand, ele era filho do rei Luiz Felipe da França, e após o destronado do rei Felipe, Luiz Felipe da França, filho dele é François Ferdinand, ele se refugiou na França, e por dificuldades financeiras, acabou vendendo aí os lotes que ele tinha ganhado de dote do casamento dele, e um dos comerciantes aí, dono da sociedade hamburguesa que tinha na região, o Matias Schroeder, se não me engano, ele acabou comprando praticamente oito Legos, das 25 Legos que ele tinha, que tinha do príncipe da região na época, acabou comprando e começou a colonizar essa região, essa colônia Dona Francisca, é dada o nome da Dona Francisca, devido a princesa Francisca de Bragança, e daí começou a ouvir o pessoal da região daqui, hoje que é chamada aí a região de Francisco do Sul, aqui onde tem o porto, eles começaram a colonizar essa região da colônia Dona Francisca, que começou a formar as primeiras regiões. A Casa de Verão, hoje Joinville é chamada de Cidade das Biscletas, Cidade da Dança, talvez por ser uma das únicas filiais do balé de Bolchóis da Rússia, que tem aqui a sede, uma filial aqui em Joinville, se não me engano é uma das únicas filiais do balé de Bolchóis, então é chamada Cidade das Anças, Cidade da Biscleta, e Cidade dos Príncipes, devido a existência do príncipe que tinha aqui, o príncipe François Serginant, e a princesa Francisca de Bragança. Após o destronado do rei Luiz Felipe da França, o filho dele, o François Serginant, refugiou na França, vendeu um pedaço do dote que tinha aqui para o comerciante da sociedade burguesa, e começou a colonizar aqui. Daí, segundo a história diz, que as embarcações Colom, que partiam de Antônio, em 1843, essa época, que começou a vir essas embarcações, começaram a povoar mais essa região aqui. Aí veio uns engenheiros também, o François começou a colonizar e fazer os projetos da colônia, nessa região aqui de Joinville. A partir de 1850, 1950 a 1880, começou a ter o título de Manchester Cantarinense, devido à industrialização que teve nessa região, pela forte industrialização, passou a ser chamada de cidade de Manchester de Cantarinense. Cidade da bicicleta, cidade dos príncipes, cidade da Manchester Cantarinense. A casa de verão que fora construída para os príncipes, que nem chegaram a conhecer nem a cidade, nem a casa de verão. Hoje, esse é o Museu da Imigração, tem uma rua que é uma rua de Palmeiras, que é feita de Palmeiras, onde vai a casa de verão, que seria a casa dos príncipes. e ela nem chegou a ser, nem foi conhecida, nem a cidade, nem a casa que foi construída para os príncipes. Então, foi que esse longe é ponto turístico e é considerado a cidade dos príncipes, por causa dessa história aí, do passado aí. Foi colonizado aí pelos portugueses, que partiram da, como eu já falei anteriormente, da cidade de São Vicente, que hoje é São Paulo, né? Colônia lá, começaram a emigrar para essa região aqui, onde começaram a formar suas colônias. Vindo com seus escravos negros, né? Na época tinha escravidão ainda. Começaram essa região de Cubatão, Morro do Amaral, começaram a plantação de cana, milho, e outras coisas mais aí, que começaram a colonizar aqui, na região de Joinvilha. É uma cidade bem agradável, você desceu a serra lá de Curitiba para cá, a primeira chuva à esquerda é Joinvilha. Que lugar para chover, hein? Vou falar a brincadeira. Pode estar só um país, que está chovendo. Hoje não está por coincidência, mas é uma cidade muito chuvosa. Há já visto a Beira Mara aí, e a concentração da massa fria, que fica nessa região aqui, ela condensa muito, por causa das cadeias de montanha, ela se condensa muito aqui, chove muito aqui. Esse é um pouquinho da história de Joinvilha, para vocês verem. Aqui mora o meu amigo, o Wilson Prat, mora o Muril e o Estevam também, que já conheço os dois, já fui na casa do Wilson Prat, e trabalho na Eletro Sul aí, já comi pizza lá na casa dele, também amigo virtual, conheci no Facebook. E o Wilson Prat também, já conheci pessoalmente, tomando café junto. É um lugar bastante agradável, hein? Então pessoal, fica aí o registro aí, um pouquinho da história de Joinvilha, que é considerada a cidade dos príncipes, que foi dada à princesa Francisca Bragança. Joinvilha, cidade dos sonhos, seria no caso um pedaço, que foi dada à princesa Francisca de Bragança, filha de Dom Pedro I, que colonizou, que teve como dote, esses 25 léguas aí, que foram dadas para eles. mas depois não deu certo, o rei Felipe foi deposto, o François Ferdinand, que era o príncipe de Joinvilha, vazou para a França, se refugiou lá, e perdeu o que tinha ganhado de dote aqui. E daí o... esse Matias Schroeder aí, ele que era um grandão aí, comprou praticamente quase a metade desses lotes, que começou a colonização aqui na cidade de Joinvilha, colônia Dona Francisca, onde é o porto de São Francisco, e deu-se início à cidade dos príncipes aí, os pais não chegaram nem a conhecer nem a casa que eles fizeram aí para eles, e nem muito menos a cidade. Daí por que a cidade dos príncipes então, galera. Vamos clicar o registro aí no vídeo aí. Tem uma infinidade de histórias aí, poderia contar aqui o que tem sobre Joinvilha, mas o vídeo vai ficar muito longo, e não dá para pôr no Facebook. Aqui a primeira entrada, quem vem de Florianópolis, Joinvilha, quilômetro 42. Então é isso.